Gente, agora tá aqui a música da baladinha Aí eu vou dançar com cada uma das convidadas Primeiro eu vou dançar o aniversariante Aí depois eu vou colocar ela lá e pegar a outra E aí no final vai ser a sozinha pra dançar Vou desafiar você Mas tem que dançar É preciso safar Featuring DJ Daytona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pra um DJ Soltar, só te chamar De nada tiver em função Aventura é o paixão É a mistura do elétrico Tamborzão Você diz que é bom Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Então vai Então vem Então vem Se a minha rainha da dança Comigo Eu vou pagar E faz um cara de lindão de bola Vai me devolver na Bessinha E um mês de manhã acabou que o piloto E um cara de glória e faz cada tinho Big Frog MC Big Frog Agora é o show da Yara sozinha. 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 O show da Yara sozinha.